Nova lei de trânsito será mais rigorosa com motoristas flagrados dirigindo embriagados. Abrigo na Marabá pioneira vira ponto de venda de drogas. Em Canaã dos Carajás, um caminhão provoca um acidente e derruba um poste. Boa noite a você telespectador, boa noite a você Angélica Freitas. Boa noite Milton Faria, nessa quinta-feira a gente informa pra você que entrou em vigor hoje a nova lei que aumenta a punição para o motorista bêbado que provoca a morte no trânsito. Entenda no que implica essa punição. Começa a vigorar hoje, quinta-feira, a lei que ampliou as penas mínimas e máximas para o condutor de veículo automotor que provocar sob efeito de álcool e outras drogas acidentes de trânsito que resultarem em homicídio culposo quando não há intenção de matar ou lesão corporal grave ou gravíssima. Se você é acostumado a ingerir bebida alcoólica e pegar a direção como se nada de errado estivesse acontecido, cuidado, a penalidade ficou ainda mais rigorosa. A partir de hoje, os delegados não poderão mais arbitrar a fiança, que antigamente era arbitrada e a pessoa sequer ficava presa. Hoje a situação já é bem diferente. Antes, a pena de prisão para o motorista que cometesse homicídio culposo no trânsito, estando sob efeito de álcool ou outras drogas psicoativas, variava de dois a cinco anos. Com a mudança, a pena aumenta para entre cinco e oito anos de prisão. O que mudou? Antes, a pena para quem fosse pego dirigindo e embriagado sobre a influência de qualquer substância psicomotora. Aí, no caso, não necessariamente a bebida alcoólica, qualquer substância psicomotora que influenciasse, no caso, no discernimento do cidadão ao dirigir. Então, quem fosse pego antes era a pena mínima prevista de quatro anos. Com isso que acontece? Previa apenas a detenção. A detenção não necessariamente restringe a liberdade. A autoridade policial era autorizada a fixar uma fiança e era posta em liberdade. Essa fiança é fixada com base econômica do que cometeu a infração. Além disso, a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de seis meses a dois anos, agora foi ampliada para prisão de dois a cinco anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. Vale ressaltar o seguinte, atenção, porque é qualquer tipo de substância psicoativa em qualquer quantidade. Se no bafômetro constalar o mínimo que o bafômetro constata, já está o crime consumado. Depende da quantidade. Uma latinha, duas, três, uma caixa de cerveja, qualquer quantidade. As alterações no Código Brasileiro de Trânsito também incluem a tipificação como crime de trânsito, a participação em corridas em vias públicas ou os chamados rachas ou pegas. A população do Núcleo Velha Marabá tem contato com o apoio do programa odontológico oferecido pelo Posto de Saúde do bairro Santa Rosa. A unidade de saúde contribuiu e muito com o aumento do serviço oferecido à população do município. É só entrar no consultório do Posto de Saúde do bairro Santa Rosa para ver a qualidade dos equipamentos para atendimentos odontológicos da comunidade. Esse trabalho está sendo desenvolvido pelo Departamento de Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, no início do ano passado nós sentamos uma comissão para a gente estar dando melhorias de trabalho para os profissionais e consequentemente melhor atendimento à população. E a gente tem conseguido fazer com que esse atendimento seja mais humanizado, mais acessível. A gente ainda tem alguns problemas que fazem parte, depois de um longo período, mais ou menos uns sete anos, sem atendimento. E a gente está retomando agora esse atendimento devagar, é claro, nas unidades, mas sem interrupção. O que eu acho que é bem mais importante. É uma demanda reprimida de muito tempo. Hoje, a realidade em Marabá, de acordo com os números contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, 10 postos no total, todos com dentistas atuantes no município, estão trabalhando com esses equipamentos tecnológicos para oferecer um serviço de qualidade à população e melhorar a autoestima dos profissionais. Foram adquiridos diversos equipamentos, como fotopolimerizador sem fio, ultrassom, torneiras com acionamento automático, visando sempre uma melhor qualidade dos procedimentos. Aparelho de raio-x também, praticamente para todas as unidades, falta só em algumas haver a instalação. Mas nós já temos, assim, uma significativa melhora nessa qualidade. Inclusive com relatos dos profissionais, com relação à satisfação no atendimento. Nós temos profissionais, colegas, que já chegaram até nós referindo isso, esse bem-estar no trabalho, que antigamente não estava tendo, porque era muita dificuldade. Marabá prepara-se para receber mais um campus universitário. A expectativa é de que no segundo semestre o município conte com uma faculdade que ofertará novas vagas para quase 2.500 alunos. Ontem, integrantes do Conselho do Jovem Empresário visitaram a instituição. Foi uma visita bastante proveitosa e cheia de muitas indagações por parte dos conselheiros, pois as novas instalações dessa faculdade, localizada às margens da rodovia transamazônica, já deveriam estar prontas ainda no início deste ano. Nós estamos prestes a inaugurar esse novo prédio aqui da Metropolitana, né? São 15 mil metros quadrados de área construída e só estamos aguardando que as chuvas nos deixem terminar a parte externa do prédio para poder transferir todos os nossos cursos da atual sede ali na frente do shopping para essa nova sede. Toda a logística educacional já está pronta. Só faltam detalhes para término da obra, que custou cerca de 20 milhões de reais. A nova faculdade tem uma previsão para iniciar as atividades educacionais no segundo semestre de 2018. Serão ofertadas cerca de 2.400 vagas para cursos de graduação e pós-graduação em Marabá. Na verdade, nós já deveríamos ter vindo para cá, nesse início de semestre. Mas como as chuvas atrasaram e daí a parte do estacionamento não conseguiu ficar pronta, só por isso que nós estamos aguardando que São Pedro nos ajude para a gente poder fazer a transferência. A gente vem fazendo esse trabalho de visitas empresariais em novos empreendimentos no município. 2018 começou realmente para valer. Faça chuva, faça sol. Nós estamos aqui hoje visitando o Campus 2 da Faculdade Metropolitana de Marabá. Faculdade que já tem 11 anos de mercado na cidade. Pessoal de Santa Catarina que vieram aqui investir em 2005 e conseguiram então implementar a faculdade em 2007. E agora esse investimento aqui que vocês podem ver aí, na ordem de 20 milhões de reais aproximadamente. São 120 salas e realmente estruturas fantásticas, com um modelo de ensino completamente diferenciado. Não tem mais cadeira de braço nas salas de aula, são mesas e cadeiras para realmente o estudo ser não mais individualizado e sim um grupo. E é um conceito muito importante esse que o professor Tafner, o proprietário e a sua equipe estão implementando aqui na cidade. Pelo tamanho das novas instalações da faculdade e pelo prospecto educacional, o empreendimento vai gerar valores culturais ao município. Nós trabalhamos sempre pensando em fazer o local onde estamos sempre melhor. E naturalmente a faculdade é um dos aspectos fundamentais, o ensino superior, vamos colocar de maneira mais genérica, é sempre muito importante para o desenvolvimento de uma região. É o que nós pensamos também em termos de Marabá. Então tudo o que nós podemos fazer para que isso aconteça, quer em obra física, quer em professores, em número de cursos e assim por diante, e outras atividades inerentes a uma universidade, uma faculdade, é o que nós realmente queremos, porque sabemos que isto vem engrandecer cada vez mais qualquer região e principalmente qualquer cidade. Vamos ao intervalo e no próximo bloco você verá. Abrigo da velha Marabá vira ponto de venda de drogas. Nós voltamos em instantes. Na Marabá pioneira, o abrigo que recebe as famílias atingidas pelas cheias dos rios vira ponto de venda de drogas. Mesmo com a presença da guarda municipal diariamente no abrigo da entrada da velha Marabá, situações corriqueiras ainda estão acontecendo. Ontem, a polícia militar estava fazendo patrulhamento e recebeu a informação de que aqui estaria sendo um ponto de venda de drogas, bem em frente ao abrigo de número 19. Eu entrei com o pessoal, conversei com eles, a todo momento eles falam que não sabem de nada, preferiram não gravar a entrevista. Muitos deles têm até medo de falar sobre a situação. Sendo que ontem foi encontrado aqui um menor que estava com 21 petecas de crack e 8 embalagens de maconha e ao seu lado estaria um maior de idade apenas com o dinheiro que estava sendo pego ali da venda das drogas. Esse menor, lembrando que ele foi levado à delegacia há cerca de 8 dias atrás por porte ilegal de arma e retornou novamente à delegacia. Ele tem 17 anos. Ele informou também que está trabalhando para uma pessoa de denome Bruno, que seria um traficante forte do bairro Santa Rosa. Essas foram as informações obtidas também na delegacia. O menor foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento, mas infelizmente a nossa lei, né? Ela não deixa que menores de idade, mesmo que estejam traficando, que estejam matando, fiquem presos. Então, provavelmente, em breve ele já será liberado. Essas são as informações com imagens de Ricardo Magno e Jennifer Duarte para a TV Correio. Hoje é quinta-feira, 19 de abril, e se comemora o Dia do Índio. O presidente Michel Temer exonerou Frank Lindbergh Ribeiro de Freitas do cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio. A decisão tomada pelo governo federal após pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional já foi publicada no Diário Oficial da União. E a previsão é que o gestor demissionário da FUNAI deixe a posição até a próxima semana. A exoneração acontece em meio à Semana do Índio, ou Abril Indígena, evento realizado em Brasília durante todo este mês, com o intuito de dar visibilidade à questão dos povos indígenas no país. No próximo bloco, você confere, em Canaã dos Carajás, um caminhão provoca um acidente e derruba um poste. Nós voltamos em instantes. Em Canaã dos Carajás, um acidente provocado por um caminhão acabou derrubando um poste no bairro Novo Horizonte. Os fios de alta tensão estão caídos no chão. Um dos portes está apoiado em uma casa. Moradores preocupados. Olha, a gente espera que a solução seja rápida, porque está difícil para o pessoal trafegar naquela rua ali, entendeu? O poste no chão, outro poste quebrado aqui, mais um poste em fino ali também, correndo perigo. Então, nós esperamos que seja rápido, porque isso aqui é muito perigoso. Foi por volta de umas 4 horas da tarde, mas a gente espera que eles tenham uma solução mais rápida. Com o acidente, a energia teve que ser cortada. Os moradores cobram providência da concessionária de energia. No mesmo local, outro porte também ameaça cair. Lita, perto de cair, eu já fiz reclamação mais de 7 vezes e não tive resposta, sabe? Porque eles passaram o fio de alta tensão e tiraram. Você está vendo que foi tirado, né? Aí ficou de frente da minha casa, às vezes eu tinha tirado um poste mais grosso. E eu já liguei, fui na selva aqui duas vezes, liguei para Belém umas 5 vezes e nada resolvido. O assunto agora é futebol. Uma escolinha de futebol em Marabá conquista o título de campeã do torneio de inverno da cidade. Meninos bons de bola e com habilidade nos pés. Aqui o gol é o limite. Eles fazem parte da escolinha de futebol Arena Marabá, do professor e ex-jogador Fagno Araújo. Essa turminha aí, de até 11 anos de idade, já foi inclusive campeã do torneio de inverno 2018. A gente tem esse trabalho já há 4 anos e estou colhendo frutos, né? Hoje a gente tem uma categoria que foi campeão invicta, sub-11, defesa menos vazada, ataque mais positivo. E com o artilheiro do campeonato, que é o Isaac, que hoje está pretendido por vários clubes e até times europeus, né? Bons de bola, bons na escola. Esse é um dos lemas levados com afinco pelo professor, que preza pelo trabalho do lado social dessa garotada. Na verdade, a gente trabalha não só o esporte, né? A gente trabalha também a socialização do garoto, né? A gente, haja vista que a gente vê que o esporte muda muito a vida de um garoto, né? A gente pega o garoto aqui de um jeito e ele sai de outro. E a convivência com os pais é a melhor possível, velho. Então, a gente trabalha de uma forma que o pai também, ele se agrada do nosso trabalho. E para mostrar esses talentos para outros times de futebol do Brasil, uma viagem com essa turminha aí já está marcada para o próximo sábado, onde seguirão viagem para o estado do Tocantins. Verdade, a gente está com uma viagem para Tocantins, né? É uma cidade pequena, mas sempre tem empresários, né? Olheiros nesses campos e pretendo levar esses garotos e mostrar o potencial de cada um deles, né? A Biblioteca Orlando Lima Lobo realiza uma semana inteira dedicada ao livro infantil em alusão à comemoração da data. Um acervo de mais de 8 mil exemplares na Biblioteca Orlando Lobo, na Praça São Félix de Valoar, na Marabá Pioneira. Parte dedicada à literatura infantil juvenil. Aqui, encontramos o bibliotecário e escritor Adão Almeida, que destacou a importância da leitura para as crianças. A literatura infantil, ele é um universo que encanta as crianças, né? A gente tem aqui um acervo bastante grande, e a gente até convida as pessoas, as crianças que vêm até aqui para fazer leitura, né? Do livro infantil. Porque eu, como escritor, eu acredito que só através da leitura que nós podemos mudar esse mundo, né? Porque a gente, através da leitura, a gente pode ter uma outra perspectiva. No caso, eu, como escritor de literatura infantil, o que me veio na cabeça? Escrever um livro sobre literatura infantil. Como assim? Para poder conscientizar, né? O leitor, principalmente as crianças, sobre os nossos rios. Fomos agraciados com um exemplar do livro O Peixinho Zizi, autografado, de autoria de Adão Almeida. Orgulhoso com sua obra, ele destaca um pouco do roteiro desse livro. É uma literatura infantil, e por meio dele, né? Eu venho até a população, até o público infantil, mostrar que nós podemos fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Aí, foi o meu primeiro livro. É um livro ilustrado, que a criança, além de aprender, brincando, é um livro lúdico, mas ele é muito educativo. E como estamos na semana da literatura infantil, O Peixinho Zizi foi apenas destaque dentre muitos livros de autores que ajudam a fortalecer o trabalho educacional com as crianças, criando hábito pela leitura. O peixinho, ele era um peixinho meigo, um peixinho doce, mas que morava no Engarapé. E ele ouviu uma conversa lá de uma senhora peixa, e através dessa conversa despertou nele o desejo para sair dos rios, do Engarapé pequeno. Então, conversando com o pai dele, com a mãe dele, o pai dele entrou com aconselhamento, que as águas dos rios não são tão boas assim como dizem, né? As águas dos rios hoje, elas estão poluídas. Então, o livro Peixinho Zizi, ele veio com essa temática, para poder mostrar que nossos rios estão sofrendo, nossos rios a cada ano estão morrendo. Então, o Peixinho Zizi, ele chegou com, vou dizer assim, ele chegou para ajudar, para contribuir, para conscientizar as crianças e até mesmo alguns adultos, né? Que tem o hábito de jogar lixo dentro dos rios e outras coisas mais, como também a derrubada das matas ciliares também, que os nossos rios nós sabemos que eles estão sofrendo por perca dessas matas ciliares também. A cada ano o rio vem secando mais. E o Correio Notícias dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Obrigada por sua audiência, por sua companhia e até amanhã. Você vai ficar a partir de agora com o SBT Brasil. Boa noite a todos, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho